Vamos falar então sobre Lula, que eu quero trazer isso com você. Semana passada foi uma semana muito positiva de pesquisa, foi uma sequência de pesquisa, uma atrás da outra, mostrando grande vantagem de Lula em relação a Bolsonaro. E hoje a gente tem esse vídeo, na verdade no final de semana Lula fez um encontro com artistas, e daí é uma pílula desse discurso que ele fez com artistas ali no Rio de Janeiro, em que ele pede para a população ir para a rua, de certa forma. O que vai mudar a nossa situação hoje é povo na rua. E a gente tem visto esses atos aumentando, né? Então como que você vê essa sequência de pesquisas, essa aceleração dos números a favor de Lula? Como você tem visto? Primeiro, Thalita, eu queria falar desse discurso do Lula no encontro com artistas em São Paulo. É muito bom ver o Lula falando, porque nós nos conectamos de novo com a humanidade. Eu, pelo menos, isso acontece comigo. Ele está visivelmente emocionado, transtornado, como ficam os seres humanos de verdade, diante de um quadro em que ele fala com enorme emoção, com a voz embargada, de como é que você consegue deitar e dormir, sendo um governante. Sendo um cidadão comum já é difícil, mas sendo um governante, como é que você vai sabendo que tem milhares de criancinhas, de criança pequena, nesse frio de São Paulo, nesse frio do inverno do sul, do sudeste, dormindo na calçada, Thalita. Por isso que eu digo, essas pessoas não têm filhos. Elas não têm nenhuma relação com filhos. Elas não entendem o que é ter filho. Porque quem tem um filho, sabe, pode imaginar o quão angustiante e terrível é você saber que tem uma criancinha pequena, dormindo numa calçada, no frio. Tanto que a gente cuida dos nossos filhos, todos os cuidados, né? Todos os agasalhos, todos os carinhos, todos os amores, todos os cuidados. E você sabe que tem milhares, milhões de crianças dormindo nas calçadas, sofrendo violência física, sexual. E ele fala que nós tínhamos acabado com isso. Isso é uma coisa muito angustiante, Thalita. Isso é uma coisa de arrancar o coração da gente, sabe? E assim, eu quando vejo o Lula falando isso, eu me reconecto com a humanidade, porque eu ando muito desconectado com a humanidade. É tanto lixo, né? É tanta violência, é tanto absurdo e tal. E acho que isso, não é à toa que o Lula, com pequenas aparições, com pequenas falas, com pequenos apoimentos, ele já está com 60% do eleitorado, sem campanha nenhuma. Sem fazer campanha, sem falar uma vez, oi, eu sou candidato. Nada. Ele está reconectando o país ao seu senso de humanidade, que foi perdido, que foi entregue em 2018 na mão de um demente, de um psicopata, de um fascínora, de um genocida. Então, assim, não me surpreende que cada pesquisa traga ele vencendo em todos os cenários, contra todos os candidatos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto turno que tiver. Porque ele está nos reconectando com a nossa humanidade, e isso não tem preço, né? O nosso voto é só um retorno que a gente dá para isso. Então, eu não me surpreendo nem um pouco. Desde o início, a gente tem conversado, eu tenho certeza que ele ganha no primeiro turno. Só que o fato de ele estar na frente, que ele vai ganhar no primeiro turno, todas as engrenagens golpistas do submundo da política brasileira estão se movimentando enlouquecidamente. Bolsonaro está fazendo um discurso golpista, os militares estão adicionando a esse discurso golpista, ameaças à sociedade brasileira. No parlamento se discute um tal de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, que é uma bobagem, que é um golpe para tentar retirar do futuro presidente da república, que, claro, vai ser o Lula. Os poderes que ele tem, que a presidência da república tem hoje, estão tentando o voto distrital, o tal distritão, para poder minar a base do Lula. Então, vão fazer de tudo. Porque, assim, o problema das classes dominantes brasileiras é que elas não suportam perder nem um pouquinho dos seus privilégios, nem um tiquinho, nem um pouquinho de nada. Eles querem o tudo ou nada. E aí, o seguinte, eles fizeram todo aquele... Deram o golpe na Dino em 2016, elegeram o Bolsonaro e estão para perder tudo de novo. Então, eles não querem aceitar isso. Então, é fundamental que a gente saiba que essas manifestações são muito importantes. E o Lula, para mim, deixou claro agora que ele está louco para participar dessas manifestações. que ele apoia integralmente, mas ele tem se mantido afastado. É uma estratégia, né? Ele não entra no bate-boca, nem vai nas manifestações, mas é óbvio que ele está louco por essas manifestações, que ele quer muito ir. E seria fantástico se ele fosse. Já imaginou o Lula fazendo um discurso na Avenida Paulista, em frente ao MASP, no domingo. Ia ser maravilhoso, mas ele sabe o tempo dele, tomara que ele esteja correto. Esse fim de semana chegou a um ponto, Thalita, esse fim de semana, não, desculpa, ontem, chegou a um ponto, não, foi ontem, ontem foi fim de semana, desculpa. A Eliane Cancaede, essa articulista jornalista do Estado de São Paulo, teve um artigo dizendo para ele abandonar a campanha e ser candidato a vice. Olha o nível de desespero dessas pessoas. Diante da possibilidade do Lula ser presidente e da impossibilidade de escolher uma terceira via, porque esse Eduardo Leite é um babaca completo, apoiou a prisão da mulher lá, que fez o panelaço na motocicleta em Porto Alegre. É um cara ultraliberal, um cara bolsonarista. Um bolsonarista. O fato de ele ter saído do armário, ser anunciado gay, a orientação sexual, para fazer dele um herói, não serviu de nada. Então, eles estão completamente desesperados. Então, qualquer última cartada, se nada der certo, vamos implorar para o Lula, só para ele ser candidato a vice. Aí, quem vai escolher a cabeça de chapa? O Estadão? A Eliana Catanhede? A Globo? Eles são ridículos. Essas pessoas não têm nenhum limite no seu ridículo, na sua patetice. Então, eu fiquei muito contente. Eu tenho certeza que cada vez mais as pesquisas vão demonstrar esse crescimento do Lula, o derretimento total do Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Os caras... 70% da população acha ele burro. Incompetente, estúpido, boca suja e burro. Burro. Saiu uma outra pesquisa hoje da Tafor interessante, dizendo que 70% da população brasileira é contra a presença de militares em manifestações públicas e em cargos do governo federal. Ou seja, a população também não está vendo com bons olhos essa ocupação militar na administração federal. ela é nociva para o Brasil, mas principalmente, ela é nociva para as Forças Armadas. Só que essa vai ser uma herança maldita que vai ser deixada para o Lula. Esse desmame, porque estão todos mamandos na teta do Estado. Esse desmame de 6, 7 mil militares, obviamente vai ser um desmame traumático. Vai ser mais um trabalho que o governo Lula, as forças progressistas vão ter em relação aos militares. E aí, a partir daí, vão ter que fazer uma intervenção na formação desses casos, porque ninguém aguenta mais. O país não aguenta mais ser tutelado pelas Forças Armadas. Essas pessoas ficam ameaçando a democracia sistematicamente, ameaçando o cidadão, ameaçando dar um golpe. O que é isso? Não é para isso que servem Forças Armadas. Quer dizer, nós temos as Forças Armadas que se especializaram em combater e atacar e destruir, matar e torturar brasileiros desarmados. querem ser corajosos? Façam isso em relação a uma nação inimiga. Levantem a voz contra os inimigos. Mas é sempre contra o povo, é sempre contra o trabalhador. É um exército de ocupação que está sendo de volta. Se fizer isso, eu vou dar o golpe. Se investigar, eu vou dar o golpe. O comandante da aeronáutica deu uma entrevista ameaçando a sociedade brasileira. Se investigar os militares, ele vai agir. Agir como? Então, a gente tem que parar de ter medo desses caras. Que ajam, então. Venham, ajam. Vão fazer o quê? Vão prender todo mundo de novo? Vão torturar todo mundo de novo? Vão assassinar tudo de novo? É isso? É para isso que servem as Forças Armadas do Brasil? É para isso que a gente paga bilhões para essas Forças Armadas todo ano? Para esses cafajestes ficarem ameaçando a sociedade brasileira e a democracia brasileira? Está tudo errado. A gente tem que se livrar dessa doutrina. E isso vai ter mais um serviço hercúleo que vai caber, tenho certeza, ao presidente Lula a partir de 1º de janeiro de 2003.